Música Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Já nem criei, já não me gostei, nem me ouviu E por aí sem medo foi te aperturar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração razou de te esperar A dor de uma louça, o amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar O meu coração razou de te esperar